Mano, eu escolhi 74.399 horas. Nossa, sério? Sim, e você? Por favor, fala que você pegou bastante tempo. Meu Deus, você não escolheu nada tosco como, por exemplo, 24 horas, né? 24 horas, não. Na verdade, 12. O quê? Mas por favor, Bruno, não conta pra ninguém. Você é burro, dá pra ver em cima da sua cabeça. Você tá vendo? É claro. Me fudi. Filho, por que só 12 horas? Então, mãe, eu preciso ir. Bom dia, professora Ana. Bom dia, Rebeque. Meu Deus, eu não acredito que não vou ver a sua cara feia nunca mais. O quê? Eu disse em voz alta? Ô, sua anta, por que você escolheu 12 horas? Porque eu quero saber o que acontece depois que acaba o tempo. Acontece que você morre, né? Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Ninguém nunca descobriu o que aconteceu. É, porque quem tentou descobrir tá enterrado agora, né? Oi, gente. Meu Deus, Rebeque, o seu tempo. Preciso ir. Eu não quero ir. Não, 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 não.